São Luís do Maranhão São Luís, frequentemente chamado de São Luís do Maranhão, é a capital do Estado do Maranhão. É a única capital brasileira fundada por franceses, no dia 8 de setembro de 1612, posteriormente invadida por holandeses e por fim colonizada pelos portugueses. Localiza-se na ilha de Upaon-Açu no Atlântico Sul, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar, no Golfão Maranhense. Em 1621, quando o Brasil foi dividido em duas unidades administrativas, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, São Luís foi a capital da primeira unidade administrativa. No ano de 1997, o Centro Histórico da Cidade foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Com uma população estimada em 1.108.975 habitantes, São Luís é o município mais populoso do Maranhão e o quarto da região nordeste. Sua área é de 831,7 quilômetros quadrados, desse total 283 quilômetros quadrados estão em perímetro urbano, 12ª maior área urbana do país. O município é sede da região de planejamento da Ilha do Maranhão, composta pelos quatro municípios localizados na ilha de Upaon-Açu e da região metropolitana de São Luís, composta por 13 municípios que totalizam 1.633.117 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de São Luís, segundo dados das Nações Unidas datados do ano 2010, é de 0,768 acima da média brasileira, o terceiro melhor IDH entre as capitais da região nordeste do Brasil, e quarta entre todos os 1.794 municípios da região. A capital maranhense tem um forte setor industrial por conta de grandes corporações e empresas de diversas áreas que se instalaram na cidade pela sua privilegiada posição geográfica entre as regiões norte e nordeste do país. Seu litoral estrategicamente localizado bem mais próximo de grandes centros importadores de produtos brasileiros como Europa e Estados Unidos, permite economia de combustíveis e redução no prazo de entrega de mercadorias provenientes do Brasil pelo Porto de Itaqui, que é o segundo mais profundo do mundo e um dos mais movimentados e bem estruturados para o comércio exterior no país. A cidade está ligada ao interior do estado e ao estado do Piauí pela ferrovia São Luís Teresina, bem como aos estados vizinhos Pará e Tocantins por meio das ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte-Sul, sendo que esta última conecta a cidade e a região centro-oeste o que facilita e barateia a escoação agrícola do interior do país para o porto de Itaqui. Por rodovia, a capital maranhense é servida pela BR-135, duplicada, que a liga a ilha ao continente, e pelo transporte aéreo conta com o Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, com capacidade de atender 5 milhões e 900 mil passageiros por ano. Também há um serviço de ferryboats, realizando a travessia São Luís Alcântara. O nome da cidade é uma homenagem dada pelos franceses ao rei da França Luís XIII, conforme registrou o cronista da França equinuncial o capuchinho Claude da Biville. Posteriormente o nome passou a referenciar Luís IX, chamado de São Luís Rei de França. O rei Luís IX ficou popular pois morreu numa cruzada na Idade Média, sendo posteriormente canonizado pela igreja. A capital maranhense, lembrada hoje pelo enorme casário de arquitetura portuguesa, no início abrigava apenas ocas de madeira e palha e uma paisagem quase intocada. Aqui, ficava a aldeia de Upahum Açú, onde os índios Tupinambás, entre 200 e 600, segundo cronistas franceses, viviam da agricultura de subsistência, pequenas plantações de mandioca e batata doce, e das ofertas da natureza, caçando, pescando e coletando frutas. Nos arredores da atual cidade de São Luís, habitava a etnia indígena dos potiguaras. Antes mesmo da chegada dos franceses, o lugar onde hoje está localizada a cidade de São Luís já era densamente habitado por povos indígenas. Atualmente, pesquisadores estão à procura de objetos arqueológicos provavelmente enterrados no Sambaqui do Bacanga, localizado no Parque Estadual do Bacanga. Os pesquisadores criaram trincheiras à procura de vestígios de novos artefatos que poderiam pertencer a populações pré-históricas. Querem também saber o perfil sociocultural dos humanos que habitaram essa região. Esses objetos provavelmente pertenciam a populações pescadoras, coletoras, caçadoras, ceramistas pré-históricas que viviam no Sambaqui do Bacanga. A descoberta poderá ser muito importante, pois acredita-se que as populações que viviam na Amazônia migraram para a região nordeste do Brasil. O Sambaqui do Bacanga localiza-se no norte do Maranhão, na região centro-oeste da ilha de São Luís. Daniel de Latouche, conhecido como Senhor de La Ravardiere, acompanhado de cerca de 500 homens vindos das cidades francesas de Cancale, Granville e Saint-Malo, chegou à região em 1612 para fundar a França equinocial e realizar o sonho francês de se instalar na região dos trópicos. Uma missa rezada por capuchinhos e a construção de um forte nomeado de Saint-Louis, São Luís, em homenagem prestada a Luís IX Patrono da França e ao rei francês da época Luís XIII, marcaram a data de fundação da nova cidade, 8 de setembro. Logo se aliaram aos índios, que foram fiéis companheiros na batalha contra portugueses vindos de Pernambuco decididos a reconquistar o território, o que acabou por acontecer alguns anos depois. Por volta de 1641, aportou, em São Luís, uma esquadra holandesa formada por 18 embarcações, com mais de mil militares, sob o comando do almirante Jean Cornelis Lithart e pelo coronel Cohen Henderson. O principal objetivo dos holandeses seria a expansão da indústria açucareira na região. Antes da invasão em São Luís, os holandeses já haviam invadido grande parte do nordeste brasileiro e tomado outras cidades como Salvador, Natal, Recife e Olinda. A criação da Companhia do Comércio do Maranhão, em 1682, integrou a região ao grande sistema comercial mantido por Portugal. As plantações de cana-de-açúcar, cacau e tabaco eram, agora, voltadas para a exportação, tornando viável a compra de escravos africanos, grande parte deles oriunda da região da atual Guiné-Bissau. A Companhia, de Gestão Privada, passou a administrar os negócios na região em substituição à Câmara Municipal. O alto preço fixado para produtos importados e discordâncias quanto ao modelo de produção geraram conflitos internos na elite que culminaram na Revolta de Beckmann, considerada a primeira insurreição da colônia contra Portugal. O movimento foi prontamente reprimido pelas forças governistas. Em 1780, foi construída a Praça do Comércio, na Praia Grande, que se tornou o centro da ebulição econômica e cultural de São Luís. Tecidos, móveis, livros e produtos alimentícios, como o azeite português e a cerveja da Inglaterra, eram algumas das novidades vindas do velho continente. Com a decadência da indústria têxtil, São Luís ficou isolada do resto do país, só voltando a se recuperar após a primeira metade do século XX, com a aplicação de grandes investimentos, como a construção da estrada de ferro Carajás e dos portos do Itaqui e Ponta da Madeira. Este último, de propriedade da Vale, é o segundo terminal portuário mais profundo do mundo e pode lidar com navios que possuem calado de mais de 20 metros. A capital maranhense encontra-se à altitude de 4 metros acima do nível do mar. Existem baixadas alagadas, praias extensas, manguezais e dunas que formam a planície litorânea. A bacia de São Luís é composta por rochas sedimentares com formação na era cenozoica e apresenta vários tipos de minerais. O calcário é um encontrado em abundância. Os principais rios que cortam São Luís são o Bacanga, que atravessa o Parque Estadual do Bacanga, e o Anil, que divide a cidade moderna e o centro histórico. O rio Itapecuru abastece a cidade, embora não passe pela ilha. A hidrografia da região é formada pelos rios de Anil, Bacanga, Tibire, Paciência, Maracanã, Calhau, Pimenta, Coqueiro e Cachorros. São rios pequenos que deságuam em diversas direções abrangendo dunas e praias. Sendo que o rio Anil com 12,63 quilômetro de extensão e Bacanga com 233,84 quilômetros fluem para a Baía de São Marcos tendo em seus estuários áreas cobertas de mangues. A Laguna da Jansen, Laguna, por existir saídas para o mar, é a principal e maior laguna da ilha, com 6 mil metros quadrados de área. As praias são uns dos pontos turísticos mais procuradas pelos turistas que visitam a cidade. Destacam-se, Praia da Guia, final de semana de muito sol e lazer na área Itaquibacanga. Centenas de pessoas aproveitam o domingo de sol para se bronzear e se refrescar nas praias da orla marítima do eixo Itaquibacanga. Na Praia da Guia, uma das mais conhecidas e visitadas praias da região, o movimento ia intenso logo pela manhã. Banhistas e vendedores ambulantes atravessavam o canal em canoas para enfim chegar a uma das mais belas praias da capital. Prainha, outro local muito visitado é a Prainha, que fica do lado direito da Praia da Guia, seguindo depois da Comunidade do Bonfim. A Prainha é bem aconchegante e dispõe de bares e restaurantes. Um dos atrativos singular da Prainha é a Vista de São Luís. Localizada do outro lado da Rampa Campos Melo, o visitante tem a vista de toda a cidade, do Palácio dos Leões, Convento das Mercês e de todo o centro histórico. Muitos ficam encantados com a visão panorâmica do centro de São Luís. A vista da cidade é maravilhosa por este ângulo. É perto do centro, dá para ver o São Francisco e toda a Cidade Nova. Praia do Cajueiro A Praia do Cajueiro fica no bairro de mesmo nome na zona rural da cidade, próximo à Vila Maranhão, na área Itaquibacanga. A Praia é deserta e cercada de natureza e é de lá que os moradores da comunidade retiram o sustento da família diariamente. O acesso é feito pela BR-135, seguindo pela estrada que dá acesso ao bairro e à praia. Praia do Amor A Praia do Amor, que fica em área de marinha, o acesso já é mais difícil. Distante, aproximadamente, seis quilômetros do bairro Anjo da Guarda, o caminho também é pela BR-135, seguindo pela estrada que dá acesso à Ponta da Espera. Praia Ponta da Areia É a mais visitada pela população e pelos turistas, devido ao fácil acesso. Encontra-se a apenas três quilômetros do centro da cidade. Nessa praia, foi construído o espigão costeiro da Ponta da Areia, construído para proteger a costa da ação das ondas do mar, mas que se tornou um importante ponto turístico e de lazer da capital. Praia de São Marcos, destaca-se por suas fortes ondas e é bastante procurada por surfistas. Praia do Calhau, é uma das praias mais conhecidas da capital maranhense. Apresenta ondas fracas e dunas cobertas por vegetação. Praia Olho d'Água, localiza-se a 13 quilômetros do centro da cidade. É cercada por dunas e vegetação rasteira, 64, Praia do Meio, localizada entre as praias de Olho d'Água e Arasagi, possui águas límpidas e próprias para a prática de kite surf. São Luís do Maranhão limita-se com o município de São José de Ribamar e com o Oceano Atlântico, separada do continente pelo Estreito dos Mosquitos. Embora também se localizem na ilha e façam parte da região metropolitana, os municípios de Paço do Lumiar e Raposa não fazem fronteira com São Luís. É a mais populosa cidade de todo o estado. Está localizada na ilha de Upaonassu, palavra indígena que significa Ilha Grande, com área de 1.455,1 quilômetros quadrados que contém outros municípios, São José de Ribamar, com área de 436,1 quilômetros quadrados, Paço do Lumiar, com área de 121,4 quilômetros quadrados e Raposa, com área de 63,9 quilômetros quadrados. Há outras ilhas localizadas no município de São Luís. São elas, Tauá Mirim, localizada entre os Estreito dos Coqueiros e a Baía de São Marcos, Tauá Redondo, localizada ao sul da ilha de Tauá Mirim, Ilha do Medo, localizada a noroeste de São Luís, próxima à Praia do Amor, Duas Irmãs, duas ilhas localizadas ao sul da Ilha do Medo, Ilha das Pombinhas, localizada a leste da Ilha do Medo, e Guarapirá, localizada em frente ao Porto do Itaqui, servindo de referência de acesso ao porto. O clima de São Luís é tropical, quente e úmido. A temperatura mínima na maior parte do ano fica entre 22 e 24 graus e a máxima geralmente entre 30 e 34 graus. Apresenta dois períodos distintos, um chuvoso, de dezembro a julho, e outro seco, de agosto a novembro. A média pluviométrica é de 2.200 milímetros, ano, concentrados entre fevereiro e maio. Os meses com maior média de pluviosidade são março e abril, enquanto os menores são setembro e outubro. As primeiras chuvas normalmente começam a cair entre o final de dezembro e o início de janeiro. Durante estes dois meses é comum alguns dias serem nublados, outros chuvosos e outros ensolarados caracterizando assim o período de transição entre o período de estiagem e o chuvoso. Nos meses de fevereiro a maio, a zona de convergência intertropical fica mais ativa no município e por isso os dias destes meses são marcados por poucos ou nenhum período de sol, fortes temporais, temperaturas amenas e algumas vezes ocorrência de neblina pela manhã, caracterizando o período chuvoso. Como o resto do Brasil, São Luís possui, em sua composição, ancestralidades europeia como portugueses, holandeses e franceses, indígena e africana. De acordo com um estudo genético recente, de 2005, a contribuição europeia atinge 42%, a indígena, 39%, e a africana, 19%. No entanto, socialmente e tradicionalmente através de autodeclaração no censo do IBGE, o último em 2010, a população em sua maioria se autodeclarava negra, junção de pretos e pardos, sendo a segunda capital com o maior percentual de negros do país, depois apenas de Salvador. Segundo o Censo Brasileiro de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população de São Luís é composta por 57% de pardos, 28,8% de brancos, 13% de negros, 1% de asiáticos e 0,17% de indígenas. A cidade de São Luís está localizada numa área de encontro de duas floras, a flora da Amazônia e a flora nordestina. Isso faz com que a ilha de São Luís tenha uma flora muito diversa e rica em espécies. Na região litorânea da cidade, compreendendo quase toda ela, foram catalogadas 260 espécies de plantas adentradas em 76 famílias, sendo que a família das Fabaceae, leguminosas, possui o maior número de espécies, são mais de 26 catalogadas. Dentre todas as regiões pesquisadas do Brasil, 125 espécies são exclusivas de São Luís. A vegetação da cidade é diversificada e, em sua maior parte, litorânea. Com um grande número de coqueiros, São Luís conta também com uma quantidade considerável de manguezais. A cobertura vegetal original do município é um misto de floresta latifoliada, babassual, vegetação de dunas, restinga e manguezal. Encontram-se parques ambientais por toda a capital maranhense, entre os quais o Parque Estadual do Bacanga, Área de Proteção Ambiental da região do Maracanã, a Área de Proteção Ambiental do Itapiracó e o Parque Estadual Sítio do Rangedor, dentre outros, que guardam resquícios de vegetação da floresta amazônica. Uma recente pesquisa, 2007, comprovou a existência de mais de 28 espécies de flebotomínios, que são mosquitos transmissores da leishmaniose na região metropolitana de São Luís, principalmente nas áreas de preservação ambiental. Com a ocupação desordenada da população na região podem ocorrer surtos de leishmaniose na população. No Parque Botânico de São Luís encontram-se muitas espécies de vegetais e alguns animais como o bicho preguiça, macaco prego, o macaco capiúba, o gato maracajá, a cutia, o tatupeba, a paca e o tamanduá mirim. As áreas protegidas da região de São Luís foram mapeadas por satélites de geoprocessamento, imagem do satélite e conos 0,5 centímetro, e são ao total sete divididas em Parque do Bom Menino, Parque do Diamante, Parque do Rio das Bicas, Parque Ambiental e Recreativo do Itaqui, Bacanga e a zona de reserva florestal do Sacavém. O Parque Estadual da Lagoa da Jansen destaca-se pela infraestrutura adaptada à prática de esportes, contendo uma grande quantidade de bares e restaurantes para todos os tipos e gostos. Oficialmente, São Luís é constituído pelo Distrito Sede. Estava dividido em dois distritos até 1997, São Luís e Anil. Por vezes São Luís é dividida em Cidade Nova, que compreende os bairros da área nobre como Renascença, Ponta da Areia, Calhau, entre outros, e Cidade Antiga com o Centro, Monte Castelo, Anil e outros bairros, em sua maioria de classe média. A cidade está dividida em 38 bairros, mas se contar com as subdivisões dos bairros, Palavitas, Favelas, chegam a 96 e em alguns casos, ultrapassam mais de 100 bairros. Obrigado por assistir! Oficialmente, São Luís e Anil 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 Obrigado.